Quem eu não chamei? Não ganhou, viu? Bora, Delícia! Vem, Lucimara! Você acha que ajudou esse nome? Klausimara! Ai, meu Deus! Vem, Klaus! Agora é o seguinte, eu quero que vocês, todos os coordenadores, façam festa. Isso que a galera sempre faz, eu quero que vocês façam cada um que nós chamarmos aqui. Agora eu quero meus gritos. Em terceiro lugar, a minha Delícia, Maria Cristina. Leonardo Luz! Maravilha!